e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 faces licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e me agradece depois salve salve rapaziada dessa vez nesse vídeo vou trazer para vocês a solução para você que quer jogar o pés 2025 nos seus consoles tá meu amigo nesse vídeo aqui você vai ver o que você deve fazer tá cara para ter mais a versão mais atualizada do pés nos seus consoles jogar uma master league uma estrela com os elencos atuais né cara com os novos uniformes com todas as ligas licenciadas fica ligado até o final do vídeo que vou falar rapidamente aqui explicar para vocês sobre a mais nova versão de agosto do option file do play vc br tá rapaziada então lembrando clica no gostei se inscreve no canal manda esse vídeo para o teu amigo também que tá jogando ou tá jogando o fc que tá muito desanimado ou tá jogando o pés 2021 lá da temporada 2020 sem nenhuma atualização sem nada de novo manda esse vídeo para ele que esse vídeo aqui é a solução não porque como você sabe eu trago constantes atualizações dos pets a galera sempre pergunta bom mano eu vim para os consoles tem como cara eu baixei esse pet no console e tudo mais porque eu jogo nos consoles não tem o pc infelizmente jogou no ps4 no ps5 infelizmente o xbox ainda não tem esse recurso e talvez não tenha tão cedo né cara mas para quem joga no playstation 4 o playstation 5 que quer é jogar o pés atualizado fica me perguntando constantemente bom mano eu vim para trás um bom que seja para os consoles para galera também que joga nos videogames e esse vídeo aqui é para você né cara que joga nos consoles está querendo jogar o pés 2025 né cara o pés 2021 aí com o option file de 2025 já dessa nova temporada europeia que vai se iniciar já com a empapia no real madrid você está vendo as imagens de fundo né cara é com os novos uniformes também da nova temporada europeia é realmente tudo muito bacana é eu vou essa solução para você é claro tem que explicar que ela disse aquelas diferenças que a galera sempre acompanha também os vídeos que eu trago sobre pet e tem que explicar as diferenças de option file para o pet porque infelizmente option file não tem como trazer tantas novidades assim quanto os pets né cara os pets vocês vêm é tantas faces licenciadas né cara tanta tantos novos narradores tantos novos placares infelizmente option file não dá para fazer isso né rapaziada fazer isso porque o videogame por si só já tem um bloqueio que não dá para colocar todos esses conteúdos mas o option file meu amigo para você que ainda está jogando pés 21 é algo essencial porque claro não tem graça nenhuma a gente jogar um jogo de três quatro anos atrás então o option file resolve esse problema para você ele coloca todos os novos uniformes da nova temporada europeia de todos os times europeus aí que anunciaram seus novos uniformes esse option já vai vir com todos eles e é claro sem falar que se você já não utilizava option file provavelmente o seu jogo tá todo genérico né cara tá sem a Premier League tá sem a La Liga tá só com o Brasileirão e a Lila ou seja todos os times completamente genéricos isso também já é resolvido não só resolvido esses times não só passam a ser licenciados mas também é todos os novos uniformes os escudos e até as novas transferências dessas equipes com o plantel atualizado da temporada de agora de agosto 2024 todos eles já ficarão licenciados lembrando também que se você entrar aqui pelo link eu estou disponível aqui na descrição é claro antes antes fazíamos pelo pelo Hotmart mas agora muitos problemas Hotmart enfrentado ultimamente com esse tipo de produtos e assim como o pet do Gogos o Playbis achou melhor mudar de plataforma tá pela que Wi-Fi né cara então você pode garantir que é confiável da mesma forma você vai receber o pet isso aí eu posso garantir para vocês tá cara então pode ir sem medo como eu falei para vocês infelizmente tem conteúdos que não dá para colocar no videogame por si só o videogame já não libera isso como as narrações como muitas faces assim aquelas faces digitalizadas mas também as faces são editadas que aí já se aproximam bem mais a aparência do jogador já lembra muito mais ele a narração também não tem como rapaziada estádios não tem como mas também os estados são editados então equipes que não tem estádio no Brasil tem muitas equipes que tem estádio no PS 21 né cara são muitas mesmo mas as equipes que não tem estádio os estados são editados então ficam bem parecidos com os reais né cara fala que eu já mencionei para vocês todas as ligas ficam licenciadas é todas as transferências acontecem o plantel já vai estar atualizado dessa semana porque foi isso não me engano antes de ontem que lançou esse option file então tipo não tem como ficar mais atualizado do que isso né cara e é claro que ele vai lançando uma nova atualização a cada mês principalmente agora aí na janela de transferência ainda esse mês de agosto estará perdurando essa janela de transferência ele vai lançar uma nova atualização então se você garante você também terá direito a essas atualizações tá cara que vai lançando posteriormente para atualizar ainda mais os times como eu falei para vocês os brasileiros brasileirão também fica 100 por cento licenciado de agora de agora tá cara realmente só se tiver uma transferência hoje que não vai ter né cara porque eu peguei o lançou se não me engano antes de ontem por aí mas aí cara você vai ter o jogo 100% atualizado e vai ter com os novos uniformes do campeonato brasileiro também todos lá estão licenciados com os patrocinadores é o brasileirão por si só já é licenciado então já é uma experiência bem legal né cara já vai ter o troféu do brasileirão então daí você não vai precisar se preocupar vai licenciar também a libertadores tá cara então é uma pessoa também que vai colocar libertadores vai estar o torneio licenciado então isso é bem legal né velho porque nós há muito tempo não vemos o brasileirão licenciado não vemos a champions league licenciada né cara então além de licenciar todos esses campeonatos premier league la liga bundesliga né cara também coloca as novas equipes aí que não tinham como as equipes sauditas as equipes do cristiano ronaldo alnasser winter miami também é incluído não tinha né cara e coloca essas equipes ele também licencia esses torneios novos continentais como a copa do mundo como a libertadores a champions league então o jogo realmente fica 100% completo né cara então é basicamente uma obrigação você que ainda tá jogando o PS 21 tá querendo voltar até jogar o PS 21 né cara infelizmente é bem complicado de achar ele nas lojas porque o jogo não vende mais já muito tempo ele parou de ser comercializado mas tem outros meios né rapaziada tem links aí que vocês acham na internet para poder garantir o jogo para as plataformas para os consoles e mídia digital você também encontra a mídia física facilmente aí uma mídia mídia física usada que a galera não compra mais não usa mais tá ligado original e cara é muito fácil vocês estarem achando aí na internet o PS é poder colocar esse option file e jogar um PS da nova temporada muitas pessoas me perguntam né cara bom mano eu a saudades do PS saudades já tô cheio de futebol então você que não joga no PC você que joga nos consoles essa é a melhor alternativa eu não tenho dúvida né cara vai pegar o PS 21 vai conseguir jogar o PS 21 atualizado vai conseguir jogar com todos já com o rebape no Real Madrid já com o Daniel né cara no Barcelona foi anunciado hoje possivelmente já tá no Barcelona né cara então realmente é uma experiência muito bacana que com certeza vale muito a pena né rapaziada vale muito a pena é claro como eu mencionei rapidamente não tem como colocar para Xbox ainda tem como colocar o PC também se você quiser tem como colocar o PC no PS4 no PS5 tá então essas são as plataformas que dá para você colocar esse option file tá rapaziada não tem como colocar no Xbox infelizmente a Microsoft nunca liberou esse recurso né sempre o PS nunca teve option file para Xbox isso realmente muitas pessoas nunca entenderam mas para o PS4 você tem PS 2021 ou se quer jogar né cara PS 21 no PS4 no PS5 ou até no PC vocês podem sim estar garantindo esse option file que eu acabei de mencionar para vocês realmente é conteúdo bem legal vale muito a pena né cara para você jogar na Master League atualizada já com os treinadores licenciados e tudo mais é você jogar no Rumo a Estrela também atualizado né cara porque muitas pessoas eu sei que muitas pessoas não conseguiram se adaptar com o IFC e se não conseguiram se adaptar com o FIFA que já estava há muito tempo imagine com o eFootball né cara que é um outro jogo completamente diferente eu particularmente sempre fui muito mais fã dos modos vida futebolística né cara do modo carreira treinador jogador e o eFootball não dá isso para gente né cara por enquanto ainda e talvez nem tão cedo dará esse modo treinador esse modo carreira para a gente poder estar jogando então ainda temos que continuar jogando o PS muitos youtubers de PS ainda continuam trazendo o PS 21 atualizado e muitas pessoas querem ter oportunidade de jogar né cara muita gente que não tem PC um PC bom para rodar quer ter oportunidade de jogar então cara pode ir pode confiar realmente pode ir na confiança e na fé que esta é a melhor alternativa tá cara essas são os avisos que eu vou te dar para vocês aqui na descrição eu irei disponibilizar o link do option file para você que quer garantir esse option file que eu acabei de falar para vocês lembrando pega no PS4 PS5 e PC então você pode garantir aí vai ter o tutorial de instalação em menos de uma hora você já estará com o jogo sempre sendo atualizado também estará disponibilizando o link do Gogos pet tá cara para você que joga no PC quer ter um conteúdo um pouco mais um pouco mais extenso com um pouco mais de conteúdos também estará disponibilizando o pet aqui para vocês e também para o FIFA para o FC para o PC se você também quer ter acesso a um pet para o FC 24 com o Brasileirão e tudo mais estará disponibilizando todos eles aqui na descrição então dá uma olhada aí tá se você quiser todo conteúdo que eu falei para vocês entra no option file vai lá pode garantir pelo que Wi-Fi que vale é bastante a pena aí depois vocês deixam seus feedbacks aqui nos comentários para a galera que que tá pensando em garantir também que tá pensando em baixar saber se realmente vale a pena né cara eu testei isso o joguei vocês ainda estão vendo algumas imagens de fundo então realmente eu posso segurar para você que pelo menos na minha opinião vale muito a pena né cara eu vou me despedindo por aqui eu vou deixar mais algumas imagens aí rolando para vocês que querem ver mais alguns conteúdos é claro muito difícil eu falar para vocês todos os conteúdos em apenas 10 minutos de vídeo né cara porque são muitas coisas mas vocês vão ver algumas coisas aí no vídeo é assim que vocês baixar e tudo mais vocês podem ter tempo um tempo maior para poder estar usufruindo muito mais desse de todos esses conteúdos vou ficando por aqui aí deixe seu like inscreve no canal até a próxima e falou bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.